Você, eu já falei aqui do seu ponto, do seu ponto de vista, você já esclareceu que era mais em relação às crianças mesmo e tendo a entender perfeitamente o que você está dizendo, eu também acho que não tem que sexualizar crianças, não tem condição, não tem capacidade de entender do que a gente está falando, né? Nesse processo todo, obviamente, teve gente que te apoiou, teve gente que te frustrou. Quem é que foi cuzão contigo aí que você fala, pô, meu irmão, esse cara se posicionou contra mim e não era assim, pô. E quem foi pica contigo? Ninguém, na verdade, se posicionou ao meu favor, né? Assim, do meu ciclo ali, né? Só em off, né? Só em off. Porque tem que ter peito, meu amigo, não é meter a cara assim, tem que ter peito. Mas recebi muito apoio em off, né, dos meus amigos aí que eu considero, principalmente o Wallace, fala assim, meu irmão, o Johnny, só porque a gente tem poucos amigos na vida, né? Você tem muito colega, então meus amigos, eles realmente me apoiaram, no momento difícil. Minha família, né? Me apoiou. Mas o mais interessante são as pessoas que nunca me conheceram. Sabia que eu era jogador de vôlei. Essas tiveram coragem de ir nas redes sociais, se posicionar. Isso aí foi muito importante. Você não esperava, né? Nunca, nunca esperava. Eu nunca esperava que ele ia dar uma repercussão daquela. Você sabe de onde partiu a repercussão? Não sei, não. Quem estourou a bomba? Não, não sei, não sei. Nunca foi atrás de saber? Eu também não sei, não. Quando eu vi já estava estourado, mas eu queria saber quem foi o primeiro que pegou e, bum, olha só. Não, eu não sei. Eu não sei quem foi, não. Mas isso aí criou, as pessoas, elas se amedrontaram. Não é porque elas viram, pô, está acontecendo com o Maurício, jogador de vôlei da seleção. Essa tese do Espiral é perfeita. Entendeu? Se o Maurício... Elas se sentiram com medo e... Se o cara da seleção, está sem jogar. Pô, vou eu? Não vou. Não vou. Exatamente isso. Exatamente isso. E quando você sai na rua, tirando a rede social, o que você recebe? Você recebe mais... Só coisa boa. Ô, homofóbico, oitão, pô, Maurício... Não, eles são covardes, Rica. São covardes, nunca. Primeiro que eu tenho 2 e 8, né? É, não, porque xingar é difícil. E eu sou meio bruto, eu não aliso. É, xingar é meio difícil. É. Eu parei de falar que eu tenho 1,85m. Galera já olha pra mim com medo. Eu falei, beleza. Aí, pô, chegou o Maurício aqui, eu falei, caralho. Se ele me chamar de cuzão, eu viro cuzão mesmo. Foi, porra, caralho. Eu também… Eu também. Transcrição e Legendas Pedro Negri